Ela é de um saco me perturbar, vai pro baile atrás de mim Eu dou fuga na madruga e vou pro baile tranquilinho Liga, jora, jora, implora e quer sentar mais um pouquinho Liga, jora, jora, implora e quer sentar mais um pouquinho Mais um pouquinho, mais um pouquinho Oi, senta aqui, fica aqui, senta aqui devagarinho Oi, senta aqui, fica aqui, fica aqui devagarinho Devagarinho, senta aqui, fica aqui, fica aqui devagarinho Oi, senta aqui, fica aqui, fica aqui devagarinho Devagar, devagarinho, devagarinho Oi, senta aqui, fica aqui, fica aqui devagarinho Oi, senta aqui, fica aqui devagarinho Devagar, devagarinho, devagarinho Oi, senta aqui, fica aqui, aqui pro DJ Paulinho Oi, cê tá aqui, cê tá, ah, 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 oi DJ Paulinho de novo Aí cê gosta, né? 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 Se perturbar vai pro baile atrás de mim Eu dou fuga na madruga e vou pro baile tranquilinho Liga, jora, jora, implora e quer sentar mais um pouquinho Liga, jora, jora, implora e quer sentar mais um pouquinho Mais um pouquinho, mais um pouquinho Oi, cê tá aqui, quica aqui, cê tá aqui devagarinho Oi, cê tá aqui, quica aqui, cê tá aqui devagarinho Oi, cê tá aqui, quica aqui, cê tá aqui devagarinho Oi cê ta aqui? DJ Paulinho de novo Aí cê gosta, né?